Neste domingo, no Grandes Nomes da Propaganda, você vai conhecer a nova campanha da Cielo Liu. A Gol celebra a Copa do Mundo e inaugura o portão do Hexa no aeroporto de Congonhas. Confira o que rolou no Encontro Nacional de Anunciantes. A Getex relança as marcas Baby Soft e Urca. E veja também uma entrevista sobre o marketing da Vivo e as ações da marca como patrocinadora oficial da seleção brasileira. Tudo isso e muito mais você confere aqui. É domingo, 10h30 da manhã, na Record News. Tchau.